Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Lierius Tech eu achei que fiquei devendo para vocês umas considerações finais acerca do Moto E7, porque eu fiquei com ele pouco tempo, um celular que parece ser tão bonito, tão bom, tem uma ótima câmera traseira, é fato, mas que deixa a desejar em outros aspectos, então resolvi trazer para vocês aqui essas considerações finais e também estou trazendo um comparativo de opções aí, na mesma faixa de preço do Moto E7, que não é o mesmo preço que eu paguei, no preço que eu paguei ainda vale a pena, tá, no preço que eu paguei, dependendo do uso que você for fazer, ainda vale a pena, mas para um usuário igual eu, por exemplo, que usa muitos recursos, né, que nele tem, é, ele acaba não compensando tanto, tá, os pontos positivos desse aparelho é a câmera traseira de 48 megapixels com a macro de 2 megapixels, a tela de 6.5 polegadas IPS LCD, que não é Full HD, mas é uma tela HD de 60 Hz, e ela não é ruim, ela tem inclusive ajuste automático de brilho, então, eu, isso é um ponto, são pontos positivos, e a bateria dele que acaba durando muito, porque ele tem um hardware muito fraco, pelo fato do hardware dele ser fraco, a bateria de 4 mAh faz com que ele dure aí até 3 dias longe da tomada, dependendo do uso que você fizer, tá, então isso acaba somando como um ponto positivo. Fora isso, pessoal, é um celular que deixa muito a desejar em termos de hardware, tá, a gente vai ver aqui os comparativos aqui no site do TudoCelular, eu coloquei ele aqui por último e trouxe outras opções na mesma faixa de preço dele, e eu posso falar para vocês assim, com toda sinceridade, que usando WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, é, Instagram eu não sou usuário, apesar que tem, mas não sou usuário assim, é, utilizando aí alguns recursos, né, algumas coisas, eu vou falar para vocês assim, que eu cheguei ao ponto, quando resolvi trocá-lo, de ter que reinicializar ele uma vez por dia, quando você chega no ponto de ter que reinicializar seu smartphone uma vez por dia, é sinal que não vai bem, então assim pessoal, eu diria para vocês que esse telefone é uma Ferrari com motor 1.0, ele tem alguns predicados, porém, o hardware dele, pelo fato de ser fraco, né, ele poderia ser um hardware melhor, mas a Motorola optou por não fazer essa versão desse jeito, então ela acabou pecando aí, nesse aparelho, o que faz ele não ser tão compensador assim, porque você tem hoje, opções na mesma faixa de preço que ele é encontrado por aí, repito, não no preço que eu paguei, tá, mas o preço que ele é encontrado por aí no varejo, você tem outras opções que valem muito mais a pena, se você não fizer tanta questão assim, de ter uma câmera de 48 megapixels com night vision, uma câmera traseira, né, porque de câmeras dele, como eu falei, é a única coisa que realmente vale a pena, então pessoal, eu estou aqui no site TudoCelular aqui, eu gosto desse site, porque dá para a gente poder fazer comparativo, então eu trouxe para vocês aqui 4 opções, na mesma, assim, que estão ali oscilando na mesma faixa de preço do Moto E7, para vocês verem que realmente, por esse preço que ele está sendo encontrado no mercado, não vale a pena, tá bom? Primeiro ponto a se destacar aqui é o seguinte, o único desses que estão aqui, que tem um Android mais atualizado, que vai receber atualização de Android, é o Samsung Galaxy A03S, então se você está pensando em comprar um celular barato, que seja bom, e que vai receber atualização de Android, essa é a pedida, o Moto E7 não vai receber, ele saiu com Android 10, vai ficar no Android 10, a Motorola já avisou e quem quiser bem, quem não quiser bem, o TCL L10 Lite e o Redmi 9A e o Philco Hit, eu não sei se eles vão receber atualização, eu acredito que o Philco Hit e o TCL recebam atualização de Android, isso aí eu acredito que sim, porque o Redmi 9A já tem um tempo que ele foi lançado, tá galera, apesar dele ainda estar compensando pelo preço e pelo que ele entrega, já tem um tempo que ele foi lançado, tá bom? Os que tem tela maior, é o Galaxy A03S e o Moto E7, são os que tem tela maior, então no caso de tela, eles tem telas muito boas, tá? O TCL L10 Lite e o Philco Hit P10, ele tem uma tela menor, eles tem uma tela pouca coisa menor que o Samsung, o Motorola e o Xiaomi, só que, vocês podem observar que a borda inferior deles é mais grossa, inclusive ela é mais nítida no Philco Hit P10, tá? Então, você tem consideravelmente aí uma perda de tela, tá? Isso aí é tela perdida, tá? Então, consideravelmente você tem aí uma tela perdida por conta dessa borda inferior muito larga, que vocês podem observar aí. O Moto E7 também tem uma bordinha inferior relativamente larga, mas não é tanto, tá? É um pouco mais só que o Galaxy A03 e o Redmi 9A praticamente não tem borda, vocês podem olhar aí que a borda inferior dele é bem fina em relação aos demais, então você tem, consequentemente, um melhor aproveitamento da área de tela. aqui, pessoal, vem um detalhe, ó, todos eles utilizam processadores Cortex, tá? Todos eles são octa-core, o TCL L10 Lite tem um Cortex A55, o Samsung A03S tem um Cortex A53, o Philco Hit tem um Cortex A55 e os demais tem Cortex A53 octa-core. Agora, os que tem melhor processador aqui é o TCL L10 Lite e o Philco Hit P10. Mesmo que alguns digam aí que os chipset Unisoc não sejam lá grande coisa, tá? O processador deles é melhor, os Cortex A55 é melhor e eu posso falar isso porque eu tive um Moto E7 que tem um processador Cortex A53 com chipset Helio G25 da Midiatek. E ele é lento, ele simplesmente é um celular que você chegar ao cúmulo de ter que reiniciar ele uma vez por dia porque ele é tão lento, mas tão lento. Pessoal, vocês não têm ideia do que eu tô falando porque é difícil descrever certas coisas, mas imaginem vocês de manhã cedo, eu vou desligar o alarme. Já tinha dificuldade pra desligar o alarme porque ele demora pra processar, porque é muita mensagem, muito programa sendo executado ali, entendeu? Aí, beleza. Aí eu vou pegar o celular pra ver as mensagens do dia. Demora na resposta pra acessar a digital, demora pra carregar as coisas, a barra de notificações engasga pra abrir. Quer dizer, é um celular extremamente lento, não é extremamente lento. E o T1 Cortex A53 com chipset Helio G25 da Midiatek eu achei que ele é muito lento. Então, nesses casos, eu acabaria optando em termos de valor, se eu fosse pagar o preço de varejo no mercado, eu acabaria optando por um desses dois aqui, ou o TCL 10 Lite, né, que você consegue achar aí por menos 700 reais, ou seja, mais barato que o Moto E7, ou pelo fio com RIT P10. Eu, particularmente, nesse cenário, optaria pelo fio com RIT P10, vocês vão entender o motivo já já. Eu quase peguei um fio com RIT P10, tá? Vocês vão entender já já. De todas essas opções aqui, pessoal, ele é o celular que tem maior capacidade de espaço interno. Ele tem 128 gigas, expansível até 128 gigas. É o que tem menor capacidade de expansão? É. Mas é o que mais tem espaço interno. E hoje, isso conta muito, pessoal. Não parece, não, pessoal, mas conta muito, né? E eu acho, assim, que um erro que a Motorola cometeu no Moto E7, que ela corrigiu isso no Moto E20, é que, hoje, 32 gigas, por ser muito pouco, é você poder rondar o Android normal, né? O ideal numa situação como essa é você colocar a versão Go do Android. que é uma versão que ela é mais leve. Ela foi pensada pela Google para rodar com, no mínimo, 512 MB de memória. Então, 2 gigas segura tranquilo. Você ter 2 gigas, 32 gigas de imaginamento interno, utilizando uma versão Go, você vai segurar tranquilo. Vai dar um pouco mais de fluidez ao telefone. Claro, não tem todos os recursos que a versão completa do Android tem, a versão normal, mas tem o básico. E você vai conseguir aí ter uma melhor fluidez no telefone. Eu penso, se a Motorola tivesse colocado o Android 10 Go no Moto E7, eu não trocaria ele, porque eu acho que ele seria mais fluido. Acontece que ela mandou um Android 10 normal, que não é fluido. E ocupa muito espaço. Então, 32 gigas hoje é pouco. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu estou com problema de espaço. Estava com problema de espaço para o Samsung da A20 da minha esposa, porque tem 32 gigas. E assim como a Motorola, a Samsung botou um Android normal nele. E ela atualiza o Android dele. Então, o que acontece que eu estou enfrentando? Que eu estava enfrentando? Só para vocês terem uma ideia, os programas que ela usa, e olha que ela não grava vídeo com a mesma frequência que eu. Ela não tira foto com a mesma frequência que eu. Mas ela usa Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Isso consome espaço. Só o sistema operacional, galera, o Android normal, o 12, está consumindo mais de 12 gigas. Só o sistema, o normal. Com os aplicativos instalados e tudo, depois de uma limpeza, está consumindo 18 gigas. Dá mais, dá mais. Está consumindo... É, 18 não. Está consumindo... O celular dela com aplicativos e sistema está consumindo um total de 23 gigas dos 32. Ou seja, ela só tem 7 gigas e pouco para usar. O celular está com quase 32 gigas ocupados com os aplicativos que ela precisa utilizar. E não são muitos. São esses que eu citei e mais um outro no trabalho que ela faz. Só. Ela não joga. Ela não... Não tem o celular cheio de coisa. Então, para você ver. O usuário comum é pouco. E eu estava enfrentando esse problema também de espaço. Por quê? Eu gravo muito vídeo com a câmera de 48 megapixels do Moto E7 gravando em Full HD a 30 fps e os vídeos ficam enormes. Então, constantemente, eu tinha que quebrar o vídeo no meio e gravar em partes porque eu tinha que vir esvaziar o telefone porque não tinha espaço para gravar. Não tinha espaço para fazer um arquivo bruto grande. Eu tinha que ficar me limitando porque eu tinha em média no máximo só para vocês terem uma ideia eu tinha em média no máximo 7 GB disponível ou menos porque no meu caso eu utilizo muitos programas. Eu tenho o Gov.br o Carteira Nacional de Habilitação está tudo no celular. Eu tenho os aplicativos de banco que eu utilizo. São 3 aplicativos de banco. Está tudo no celular. Eu tenho outras aplicações que eu preciso. O único que eu tenho que eu raramente uso é o Instagram. Eu não tenho muito hábito de usar. Fora isso eu tenho outros programas que eu utilizo muito. Então 32 GB pessoal é muito pouco hoje em dia. E aí faz você parar para pensar nessas faixas de preço ou você vai de Samsung se você não é muito fã de se você é do tipo assim que eu não gosto de sair muito de marcas tradicionais não. Filco eu gosto de batedeira. Filco eu gosto de liquidificador. TCL eu não conheço. Se você é desse tipo tem pessoas que são assim não gostam de arriscar não é arriscar não gostam de mudanças muito diferentes do né do trivial vai de Samsung vai de Samsung que você não vai ter problema. O 3S vai te atender porque ele vem com 64 GB de memória e ele vem com 4 GB de RAM tá agora é óbvio se você não se importar com a questão do fato de ser um Philco que tem tradição com batedeira liquidificador e televisão vai de Philco Hit P10 ou então vai de TCL L10 Lite porque o TCL é o TCL L10 Lite ele é otimizado eu já vi ele é mais otimizado pro hardware que ele tem e ele tem um processador melhor e o problema de espaço você resolve com mais 40 reais ou seja você vai gastar aí 629 reais num TCL L10 Lite mais 40 reais de um cartão de memória de 32 GB e você resolveu o seu problema de espaço foi o que eu fiz no celular da minha esposa eu botei um cartão de memória de 32 GB resolvido por que que eu fiz esse investimento porque vale a pena porque o hardware é bom é um celular que tem o A20 tem 3 GB de RAM tem um bom processador ele é rápido ele é fluido tá atualizado vale a pena por que que eu não fiz isso no Moto E7 porque é um celular lento não ia adiantar nada eu colocar um cartão 32 GB que eu ia continuar sofrendo com lentidão com perda de desempenho então eu acabei optando por trocar de aparelho então pouco tempo porque eu acho que nessa faca de preço que ela é encontrada no mercado não vale a pena tá e outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui é respeito de bateria tanto o Philco Hit quanto o Samsung tem 5.000 mAh de bateria então você vai ter uma autonomia de bateria muito boa é um caso a se pensar viu é um caso a se pensar eu disse que acredito eu por conta do hardware fraco do Moto E7 eu estava conseguindo ter uma autonomia de bateria de 2 3 dias tranquilo num celular por exemplo como o Philco Hit que tem um processador Cortex A55 que é um pouco melhor que tem uma bateria de 5.000 mAh eu acredito que fazendo um uso moderado você chegar 4 dias e você usando ele normal você vai chegar em uns 3 dias claro se você usar ele o dia inteiro nem meu Redmi Note 11 vai chegar a isso tudo eu não vou ter essa autonomia toda de bateria se eu usar ele o dia inteiro óbvio que não mas fazendo um uso cotidiano um uso mais moderado usando mas não o tempo todo com ele na mão você vai ter aí uns 3 dias tranquilo de bateria podendo chegar até 4 dias por conta dos 5.000 mAh de bateria por conta do processador também ser um pouco melhor por conta de ter mais memória RAM e ele rodar mais fluido no caso do Philco Hit P10 e no caso do Samsung A03S tá então pessoal fica aí para vocês pensarem espero que vocês tenham gostado do vídeo assim vale a pena comprar o Moto E7 em que circunstância né que circunstância que vale a pena comprar o Moto E7 se você achar ele no preço que eu paguei abaixo dos 600 reais aí vale a pena porque um celular com uma câmera de 48 megapixels com uma macro de 2 megapixels com abertura excelente na traseira tá uma boa bateria e uma tela grande você não vai achar nada melhor do que isso abaixo dos 600 reais a prova tá aí para vocês então mais em conta aí que você vai achar de celular razoável né é 629 que é o TCL L10 Lite inclusive a Adriel que comprou o TCL L10 Lite eu vou perguntar para ela depois vou esperar passar alguns dias e vou perguntar para ela como é que tá o funcionamento dele em termos de duração de bateria em termos de tela o que que ela tá achando e vou pedir para ela verificar para mim se a versão do Android dele é a versão Go ou se é a versão normal eu acho pessoal que hoje em cenários como esse do Moto E7 2 GB de RAM que tem 2 GB de espaço interno tem que vir com o Android Go não dá para vir com o Android normal porque você vai ter problema ele vai exigir muito do hardware e o hardware vai ter problema entendeu e numa tela grande de 6.5 polegadas mesmo ela não sendo Full HD ela sendo só HD ainda assim pessoal tem perda de desempenho eu sou prova disso por isso que eu tô falando vale a pena comprar um Moto E7 vale se você achar ele abaixo dos 650 reais 600 reais aí vale a pena foi o preço que eu paguei no meu 500 eu paguei 534 aí vale muito a pena eu não vou achar nada melhor do que isso nada hoje em dia eu não vou achar absolutamente nada melhor do que isso nessa faixa de preço pode ser pode ser que você encontre aí o é mais certo que você encontre aí o Galaxy A03s ou talvez o Philco Hit P10 em planos de operadora abaixo dos 700 reais tá chegando ali abaixo dos 600 reais pode ser que em plano de operadora você consiga encontrar o Galaxy A03s é mais certo que você consiga tá pegar ele aí por 550 em plano de operadora ou alguma coisa assim tá o Philco Hit P10 pode ser também que você consiga aí talvez em plano de operadora eu não vi ainda aparelhos da Philco embutidos em plano de operadora você vê mais é Motorola Samsung são os que estão mais ali embutidos nos planos tá mas se você tiver pensando em pegar o Moto E7 não pague mais que 650 não paga porque você acha coisa melhor tá mais do que um pouquinho mais 692 é 40 é 42 reais a mais você pega um celular com 128 gigas de armazenamento interno com processador melhor com 4 gigas de RAM tá e que tem uma bateria melhor obviamente você vai ter menos gargalo menos problema pra utilizar e não vai ter que se preocupar com o espaço interno tão cedo você não vai ter que gastar aí mais 40 reais num cartão de memória de 32 gigas porque você tem espaço de sobra pra usar no seu dia a dia entendeu então essas aí são as minhas considerações espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou do vídeo clica em gostei quem descreveu no canal se inscreva eu achei que faltou eu fazer essas considerações finais porque assim é um bom aparelho o Moto E7 é mais abaixo dos 650 reais porque ele tem pontos negativos que pra mim foram decisivos pra trocar de aparelho por menos de um ano eu troquei de aparelho por causa disso ele é lento ele é lento e ele nota ele não vale a pena gastar 40 reais num cartão de memória que eu colocar ali tá valeu tchau